Desde que eu conheci o seu Vicente Não tiro esse véi da cabeça Como eu poderia fazer pra pagar as minhas contas Agora que eu desempreguei Eu tenho que cortar meu cabelo Fazer as unhas do dedo Maquiar e montar o meu look E renovar o meu guarda-roupa inteiro Mas pra isso eu vou precisar de mais dinheiro Eu tenho que amar esse véio pra ele bancar eu Da sua boca saia cuspe quando ele falava Vou suportar isso tudo pro seu cartão ser meu É como se esse cartão tivesse asas Pra me bancar demais Eu vou luchar com você em jaz Seu velho benção Eu sou brava Eu sou gocei Eu sou um Brasil